Olá, eu sou o GM Mike. Eu sou a GM Ariel. E está começando mais um Conexão Z8 para você. Agora trazendo as novidades da segunda atualização do mês de setembro. E esse mês está rico em conteúdo. Rico não, né? Tenha uma fortuna. Vamos começar por uma novidade que está chegando ao site. Confere aí. Agora, além de poder ver as coleções das armas, você pode checar quem tem essas coleções. Todos os jogadores que completarem a coleção serão imortalizados nessa lista, com destaque para os três primeiros. E já que temos novidades na parte de coleções... Então vamos checar as armas que estão chegando por aí. Dá uma olhada. Para o mercado negro de ZP, temos a caixa Império com as armas. M4A1S Pente Duplo Império Por possuir um pente duplo, o segundo reload é mais rápido. Assim você não fica na mão. Dual Coat 1911 Império Porque ter apenas uma pistola não é o suficiente. A Dual Coat agora está com essa skin lindona. Faca Império Clássica faca do CF para aquele jogador raiz mesmo. E a caixa Império 2, com as armas. A K47 Knife Pente Duplo Império No momento de aperto, o segundo pente está aí para ajudar. E caso não dê conta, a faca na ponta resolve tudo. Kukri Império Agora eliminar seus inimigos, além de divertido, ficou mais bonito com essa skin. COPE 357 Fractal Sim, é Fractal. A caixa é Império, mas a COPE é Fractal. E como todo final de mês, tem a LAVIP chegando. Ela vai acontecer entre 25 de setembro e 1 de outubro. Então dá uma olhadinha nas caixas que vêm por aí. A primeira caixa é a caixa especial M4A1, com as armas. M4A1S Pente Duplo Outono Fênix Primavera E Soberana Gostou da LAVIP? Então acho que você vai gostar dessa promoção também. Estamos colocando mais 5 caixas e elas estarão pela metade do preço. É o tchau tchau caixas do CF V6 chegando. Confere aí. As seguintes caixas estarão participando da promoção. Lembrando que quando a promoção acabar, elas serão retiradas do Mercado Negro. Então aproveite agora. Pronto, acho que a gente já falou de todas as promoções deste mês. Agora vamos falar de eventos. Jamie e Mike, já vi muito jogador pedindo uma salva de Roda da Fortuna? E aí, como é que é isso? Roda da Fortuna? Vocês querem? Então toma aí, edição Chave de Cano. Além de poder conseguir a Chave de Cano Permanente, uma das armas mais clássicas do CF, você também poderá adquirir um monte de outros itens. Além da caixa Camo 4. Então, foco no evento. Você tem acompanhado esse fel? Está ansioso para as canais? Então no dia 30 de setembro e 1 de outubro, venha assistir a grande final. Torcer para o seu time e acompanhar de perto o show que os ProPlayers vão dar. Além de poder participar de uma Roda da Fortuna especial, apenas com armas permanentes e sorteio de mais de 1 milhão em ZP da Rixit. Tem também cartão postal e spray Eu Fui Permanente e a Cris Cerâmica Azul Permanente para todos que forem ao evento. Animou? Então entre no site da Max5, o link estará na descrição deste vídeo e garanta já o seu ingresso porque as vagas são limitadas. Não vai poder ir? Fica triste não, a gente pensou em você. Acompanhe todos os jogos pelas nossas transmissões ao vivo. E participe do sorteio de códigos de armas permanentes, armas raras e códigos de 100k de ZP da Rixit. Essa atualização está bombando e se eu fosse você eu não ficaria de fora. O Conexão Z8 da segunda atualização de setembro vai ficando por aqui e um beijo do fundo do mar. Um beijo na alma e até mais. E aí E aí E aí